Olá pessoal, aqui quem fala é o Marques, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos com seus amigos. Esse aqui é um produto da Code, que é vendido conhecidamente no Brasil, uma das fabricantes importadas que mais vendem quadros hoje, um ótimo preço e custo-benefício, e também um dos quadros campeões regionais de competições de mountain bike. O Top 29 é um dos quadros de XC com geometria agressiva, pneu com suporte até 2.2 de largura, eixo padrão, no caso, não suportado o eixo de 12mm, no caso, cabeamento interno para câmbios, passagem de freio totalmente limpa, então você vai poder deixar o seu freio hidráulico montado de forma limpa, sem aquela bagunça de fiação, para proteção no central para os cabos, para não haver riscos, movimento central padrão de rosca, garantia de 2 anos no produto, canoate 27.2, caixa de direção semi-integrada, no caso, vai incluso aqui hoje na compra da loja. O produto tem seu peso de a partir de 1.880 gramas, produto à disposição no tamanho 17, na coloração branca, e o 19, na coloração vermelha. Aqui no caso, além de ser um dos quadros mais usados nas competições, eu usei esse quadro, vocês podem ver a foto da minha bike que eu tive até o ano passado, essa bike foi vendida para um consumidor aqui em São Paulo, nessa mesma composição que está na foto, o conjunto XT211, suspensão ProShock e rodas Shimano MT66. Tirando todos os acessórios e colocando um pedal Shimano mais conhecido de mountain bike, essa bike chegaria ao peso de 11 kg tranquilo. Então, para quem está buscando um quadro que tem um peso interessante, mais um preço agressivo, está aqui a melhor opção de preço de produto para você. Caso você tiver interesse ou queira tirar mais dúvidas sobre o produto, está à sua disposição aqui no canal, estou à sua disposição no Facebook, no WhatsApp ou no Facebook. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet.